Cadeira da pipoca já vai começar Cadeira da pipoca já vai começar Fazer um bloco, 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 bloco e se parar Cadeira da pipoca já vai começar Cadeira da pipoca já vai começar E quem pula sozinho não vai estourar E quem pula sozinho não vai estourar Mas se me der a mão, vamos juntos pipocar Pipoca pra lá, pipoca pra cá A turma da pipoca preparada já está A turma da pipoca já vai começar Olá, pipocas lindas da titia! Está todo mundo bem? Todo mundo animado? Todo mundo pipocando de alegria? Hein, crianças? Muito bem! É assim que eu quero ver vocês! Todo mundo alegre, animado, disposto para aprender! Muito bem, meus amores! Então, vamos para a nossa aula de hoje! Mas, primeiramente, vamos falar com alguém muito especial! Quem é o Papai do Céu? Então, diga assim! Papai do Céu, muito obrigada por todas as coisas boas e bonitas que o Senhor fez! Papai do Céu, eu te agradeço pela minha vida, pela família! Papai do Céu, obrigada por tudo! Continua nos abençoando, nos guardando e nos protegendo de todo o mal! Amém! Então, crianças, vamos lá para a nossa aula! Hoje, nós vamos revisar a letrinha P, que estudamos essa semana! P de pipoca! E quem lembra, quem foi que trouxe a letrinha P para estudarmos? Foi a professora Pérola! Muito bem! P de pipoca, P de pérola... Mas, será, crianças, que só esses nomes começam com a letra P? Não, existem muitas outras palavrinhas que se iniciam com a letra P... P de panela, P de papai, P de porta, P de pipa, P de piano, P de Pedro, P de Paulo, P de Petro... Temos até um amiguinho que se inicia com a letra P, o Pedro... Oi, Pedro! Beijo, amor! Então, meus amores, são muitos outros nomes, muitas palavrinhas que têm a letrinha P... E hoje, nós vamos revisar também a família sinárbica da letrinha P... Então, vamos falar como é o sonzinho da letra P... É o sonzinho da pipoquinha pipocando na panela... Então, vamos lá falar as silvas da letrinha P... A nossa boquinha é a panela que vai estourar as pipoquinhas... Então, vamos lá falar as silvas da letra P... Bem bonita... P com A... Pá... P com E... Pé... P com I... Pi... P com O... Pó... P com U... Pú... E P com O... Pão... Muito bem, meus amores! Nós sabemos também que com as silvas formamos o quê? As palavras... Formamos palavrinhas... Então, vamos lá formar algumas palavrinhas com as silvas da letra P... Olha só, a tia trouxe aqui as pipoquinhas com as silvas para formarmos as palavrinhas... P com I... P... P com O... Pó... Então, que palavrinha formamos? P... Pó... Pipo... Muito bem! Eu tenho aqui a silva... P com A faz pá... E P com A... Pão... Em que nome formou? Pá... Pão... Muito bem! Pá... Pão... E agora eu tenho... P... Pá... Pí... Pá... Muito bem! E aqui eu tenho... P com A faz pá... E P com O... Pó... Pá... Pó... Pá... Pú... Muito bem, meus amores! Então, formamos aqui palavrinhas com as silvas da letra P... Muito bem! Então, agora, meus amores, a tia vai deixar um vídeo bem legal da letrinha P... Da família Silaca da letrinha P... Vamos lá acompanhar? Letra P... Letra P... Cadê você? Aqui está você... Este é o P de Pato... P de Pirulito... Muito bem! Parabéns! Que legal! Você conheceu uma letra nova! O que mais será que escrevemos com essa letra? Vamos descobrir? Vamos agora aprender a escrever a letra P? Um risco pra baixo, uma voltinha pra direita A letra P já está feita Um risco pra baixo, uma voltinha pra direita A letra P já está feita Letra P, letra P, letra P, cadê você? Aqui está você... Este é o P de Porco, P de Pipoca... Muito bem, parabéns! Pá 5 Pá de Palhaço, Pá de Panela Pá de Palhaço olhando a panela P de pinguim, pi de pipa, pi de pinguim, olhando para pipa P de fubá, pi de pipa, pi de pinguim, olhando para pipa E agora meus amores que já revisamos a letrinha P A família se laca da letra P Nós vamos praticar agora nas nossas atividades Nós vamos continuar com as nossas atividades Da letrinha P Vamos lá, mãos? Então, crianças, vamos lá para a nossa atividade Aqui, língua portuguesa Página 10 Chegou a sua vez de escrever as sílabas Pa, pe, pi, popo Aqui você vai cobrir os pontilhados das sílabas E depois fazer a leitura, tá bom? Vamos aqui para a questão 9 Observe as sílabas de cada pincel Depois pinte cada mancha de acordo com a cor da sílaba inicial Veja aqui, meus amores As sílabas nos pincéis Pa, pe, pi, popo Observe que cada sílaba tem uma cor Cada mancha você vai pintar usando a cor da sílaba inicial de cada desenho, tá? Aqui o pirulito Qual é a sílaba do pirulito? Pi E qual é a cor da sílaba pi? É a cor azul Você vai usar a cor azul para pintar a mancha do pirulito, tá bom? E no pato, qual é a sílaba do pato? Pa Então você vai usar a cor vermelha E assim, meus amores, vocês vão pintar cada manchinha correspondente com a cor de cada sílaba, certo? Depois vocês podem também estar dando um belo colorido nos desenhos Agora aqui, amores Na página 11 Temos aqui uma cruzadinha Você vai escrever o nome de cada figura na cruzadinha, tá? Nós temos aqui Roupa Pia Panela Pé Lupa E pipa Escreva os nomes conforme a tia colocou aqui Certo, meus amores? Passando agora aqui para a questão 11 Escreva o nome de cada figura Depois separe o nome em sílabas Veja o modelo Aí aqui nós temos a pipoca Que já está como modelo aqui, tá? Pipoca E em cada quadrinho está uma sílaba Pipoca E agora você vai fazer nos outros conforme está aqui Certo, meus amores? Vamos lá fazer o nome do pião Pi P com i Pão O A, o O e o tio Pião E aqui nos quadrinhos você vai dividir em sílabas Pi Dentro de um quadrinho E o am no outro quadrinho Pi E aí você vai dar continuidade fazendo com os outros nomes Passando agora aqui para a página 12 Para rimar, leia em voz alta o nome de cada figura Depois pinte com a mesma cor as duas figuras cujos nomes rimam Então, amores, vocês vão observar cada desenho A pronúncia de cada figura E pintar usando a mesma cor para as figuras que rimam Por exemplo, aqui nós temos o sapato Sapato rima com o quê? Com pato Então você pinta o sapato e o pato da mesma cor Pavão rima com o quê? Com pé, com pato ou com pão? Com pão Poço rima com o quê? Com pescoço Muito bem Então você pega uma outra cor E pinta essas duas imagens Então você vai procurar os pares de cada desenho que rimam E pintar da mesma cor Certo, meus amores? Continuando aqui na próxima questão Você vai ligar cada frase A imagem correspondente A pipa é do Paulo Você vai ligar para quem? Para o menino que está com a pipa O pato pulou na lama Qual é a imagem que você vai ligar? Para o pato na lama Pâmela bateu o pé Você liga para a Pâmela que está batendo aqui o pé Machucou o pezinho Viu, crianças? Então você vai fazer a correspondência Ligando cada frase Para a imagem que está combinando com as frases Certo, amores? Muito bem, crianças Concluímos as nossas atividades de hoje Um beijão para todos vocês Fiquem com Deus E até amanhã Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus